Música Bem-vindos a Sodiva, maior e mais sofisticada fábrica de bebidas de África. A nossa fábrica está toda equipada de tecnologia de ponta alemã, da Kronj, e tem uma capacidade de produção instalada de 1.4 milhões de hectolitros. Música Bem-vindos à sala de moagem. É aqui onde nós recebemos a matéria-prima vindas do Silo para o nosso moinho. Para a Luanina usamos três ingredientes principais, que são água, malte e o núcleo. O tipo de malte ajuda-nos a definir o aroma, a cor e o sabor da cerveja. A Luanina é uma cerveja 100% pura, malte. Música Esta é a nossa sala de braçagem. É aqui na sala de braçagem onde recebemos os cereais e transformamos em monstro. O cereal é preparado na caldeira de pastagem, passa para a cuba filtro e vem para a caldeira de ebulição. Na caldeira de ebulição, onde nós adicionamos o núcleo que ajuda a definir o amargor da cerveja. Música Fim do processo de cerealização na caldeira de ebulição. O monstro passa para o decantador, onde nós arrefecemos o monstro com temperaturas pré-definidas na nossa receita, para dar início assim ao nosso processo de fermentação. Música Fazemos a espúrgula, dando início assim ao nosso processo de filtração da nossa cerveja. Depois de fazermos a purga, iniciamos o nosso processo de filtração. Onde a cerveja vem turva e sai clara. E aí iniciamos o nosso processo de blending, onde diluímos a cerveja e adicionamos o CO2. E assim a nossa cerveja está pronta para o processo de enchimento. Esta é a nossa sala de controle. Com o fim da tecnologia do ponta, controlamos todo o processo de produção, garantindo assim que a nossa cerveja seja feita dentro dos padrões internacionais. Este é o nosso laboratório de controle de qualidade da Sordiba. Aqui nós garantimos que a cerveja, que o seu processo de fabricação, maturação e filtração, estejam dentro dos padrões microbiológico, físico e químico. Após a análise dos padrões microbiológico, físico e químico, a cerveja é passada para a fase de análise sensorial. Com a garantia da análise sensorial, nós mandamos a cerveja para o enchimento, para ser enchida. Só depois de termos todas as amostras bem analisadas, com qualidade garantida, é que a cerveja tem um aval de ser enchida para poder ir para o cliente. Esta é a nossa área de enchimento, composta por três linhas. Aqui nós temos duas linhas, onde enchemos latas e garrafas. Com as três linhas em funcionamento, conseguimos encher 4.800 caixas por hora. Depois de encher a cerveja, passa pelo processo de pasteurização. E a seguir, é aplicado o rotulo, o contrarotulo e a gargantilha. E o processo a seguir é a paletização. Este é o nosso laboratório sensorial, onde são avaliados todos os nossos produtos. Os nossos provadores avaliam a cerveja do ponto de vista aroma, sabor e cor. Este é a sala da prova sensorial, onde os nossos provadores são submetidos numa prova sensorial semanal, sossega, avaliando o perfil da nossa cerveja, num esquema de luz que não lhes permite de ser influenciado pela cor da cerveja. Uma vez a cerveja avaliada, aprovada, é liberada para os nossos consumidores. Esta é a nossa sala de barril. Uma vez mais, a nossa tecnologia permite-nos funcionar com rigor e sem esforço. E é assim que o nosso produto fica pronto para chegar ao mercado e seguir a mesa dos nossos consumidores. Mas isso só acontece porque a Soudiba está constantemente e de forma consistente a formar os seus profissionais. Esta é a Academia Soudiba. É aqui que nós formamos os nossos profissionais com formação técnica do produto, formação técnica de vendas e formação comportamental. Obrigado pela visita. Obrigado. 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 Obrigado.